Oi, hoje é dia de unboxing da TAG Experiências Literárias TAG e Netos, a caixinha laranja, edição setembro de 2022. Bom pessoal, antes de começar, vale o aviso que na segunda-feira passada eu fiz o desempacotamento da outra metade aqui da caixa, porque vocês já sabem, né? Agora, para quem assina as duas caixas da empresa TAG Experiências Literárias, tudo vem junto no mesmo pacote, não mais em caixas separadas. Tem uma divisão aqui dentro, metade é a parte azul, a outra metade é a parte laranja. Portanto, na segunda-feira passada eu já mostrei para vocês o que tem aqui a respeito da TAG Curadoria. Então, eu deixo o link aqui em cima para você conferir exatamente o que apareceu aqui, misteriosamente, em termos de mimos, em termos de livro e outras coisitas mais. Portanto, agora eu vou mostrar, claro, a caixa já foi aberta no outro vídeo, né? Não vou fingir que estou abrindo mais uma vez, mas vou mostrar para vocês um apanhadão geral do que temos aqui por dentro. Dá para ver alguma coisa? Mais ou menos, né? Enfim, é, temos uma coisita aqui até repetida, né? Que já veio em outras oportunidades. De qualquer forma, eu estou me referindo mais ao mimo, talvez, deixo aqui do lado, daqui a pouco, daqui a pouco eu mostro com detalhes para vocês. Porque, claro, eu tenho que tirar aqui a parte principal, aliás, já está caído aqui na caixa, o marcador de páginas. Deixa eu puxar também, porque agora eu não sei por que eles não colocam mais dentro do livro, né? Uma coisa que eu não entendo qual é a logística, né? Ou a dificuldade, né? Porque o marcador de páginas, será que eles fazem em gráfica diferente? Deve ser isso. Esse motivo que não vem mais dentro do livro. Antigamente vinha, né? Será que eles tinham um trabalho de, para cada um dos livros, eles tinham que colocar dentro? Acho que era por aí, né? Tem barulho de carro até de madrugada aqui, quando eu estou gravando o vídeo. Mas, enfim, temos aqui, aliás, esta edição dessa vez, está cheio de pozinho, de madeira, mas isso é porque, não é falta de cuidado deles, não. É deixando ficar sujo os itens. É que o mimo da caixa azul é de madeira. Está entendendo? Dá uma olhada no vídeo anterior que você descobre exatamente o que está acontecendo. Então, deixa eu dar uma batida aqui, para tirar este pozinho aqui de madeira. Foi lixada, né? Quando dá aquela lixada na madeira, fica aquele pozinho. Mas, ok, não tem problema. Bom, temos aqui, então, a edição de setembro. E agora, vamos ao detalhe, para conferirmos o estojo da vez. E, bom, olha só, coisas típicas aqui da Teg e Netos. Uma certa simplicidade, embora tenhamos aqui bastante elementos presentes. Na verdade, é uma estante, né? Onde temos alguns livros, alguns vasos com plantas, um relógio e que mais? É, temos uma caixa aqui também, uma caixa de metal, né? Aquelas coloridas. É, basicamente isso, né? Não dá para, pela imagem, a gente tentar imaginar qual possa ser a história. Do outro lado, a continuidade dessa estante, né? Com outros elementos mais variados por aqui, né? Como, por exemplo, mais livros também, né? Mas temos uma mala ali em cima, um retrato aqui de um... O que é isso? É um ganso? Um pato? Não sei exatamente o que é. Temos um regador aqui abaixo e também duas xícaras. Talvez uma xícara de café, uma xícara de chá, não sei ao certo, mas um plantinho também. Enfim, de novo, não sei do que se trata. Então, tem que apelar para a lombada para descobrimos qual é a história da vez. Que é Escritores e Amantes, de Lili King. Pois é, agora sim, então, essa, digamos, estante tem um pouquinho a ver com o título da obra Escritores e Amantes. É, bom, escritores, porque tem um monte de livro, não sei, talvez esteja faltando uma máquina batilográfica, né? Ou um notebook, não sei quando se passa a história, se é moderna ou não, né? Agora, a questão de amantes, bom, talvez essas duas xícaras aqui presentes na parte de trás do estojo. Por aí, né? Basicamente isso. Enfim, tirando aqui o livro e também a revistinha da vez, nós descobrimos que no interior aqui temos uma tonalidade verde aqui, daqueles bem chamativos, quase macatexto mesmo. Mas, ok, vai, não tem nada de mais aqui o visual aqui deste estojo nesse mês, né? Aquela simplicidade, que às vezes, quando você está bem um bom horário, você fala, poxa, bonitinho. Mas quando você não está, você fala, hum, coisa está feia, fraca, né? Bom, temos aqui a revista recheada de informações que daqui a pouco eu vou mostrar com bastante detalhes para vocês. Eu sei que vocês gostam bastante disso, né? Mas vamos, enfim, então, para a capa do livro da vez. E olha só, em termos gráficos, digamos que essa imagem aqui da capa se iguala bastante ao que a gente tem lá naquela estante, né? Pois bem, temos agora uma mesa, onde temos um cálice aqui, né? Com um vinho ou talvez um licor. Acho que é mais um licor, né? Porque temos, inclusive, aquela figura lá daquele pato do ganso. Não sei exatamente o que é isso, né? Deve ser algo parecido com isso, né? Temos também um livro aqui na mesa. Temos um... O que é esse doce aqui que tem um morango em cima? Não sei identificar. Temos uma pera. Acho que a gente pode supor. Sim, acho que é uma pera mesmo, né? E um vasinho com uma flor que estava lá também na estante, né? Eu esqueci de comentar. De qualquer forma, escritores e amantes de Lily King. Ok. Vamos, então, procurar na quarta capa outras informações, mas também a imagem, né? É um complemento, na verdade, daqui da mesma imagem, né? Que se a gente ver o outro lado da mesa, onde temos mais uma cadeira. E eu esqueci de falar que havia uma cadeira lá do outro lado, né? E aqui, outra taça, provavelmente com o licor, né? Ou talvez seja vinho mesmo, né? Se bem que a cor, né? Não seja exatamente vinho. E também um boné aqui, né? Acho que de lã, crochê ou coisa parecida. Enfim, vamos dar uma olhada aqui na sinopse. Cassie Peabody chega a Massachusetts, surpreendida pela morte repentina da mãe e abalada por um caso de amor recente. Sua correspondência consiste em convites de casamento e avisos finais de cobrança. Ex-prodígio do golfe, ela agora serve mesas em um restaurante e aluga um quarto minúsculo e mofado ao lado de uma garagem, onde trabalha no romance que escreve há seis anos. Quando se apaixona por dois homens muito diferentes, seu mundo se parte ainda mais. Escrito com humor, sensibilidade e inteligência, marcas registradas de King, escritores e amantes, é um romance magnífico que explora o salto assustador e emocionante entre o fim de uma fase da vida e o início de outra. Depois temos aqui uma frase de efeito, né? atribuída a Madeleine Miller, autora de Circe. Não vou falar nem da autora, nem da obra, mas diz aqui, né? Lily King é um dos nossos grandes tesouros literários e escritores e amantes. Está impregnado de seu brilho, é cativante, potente, incisivo e sábio. Uma história comovente de dor e recuperação da dor e de uma jovem encontrando sua coragem. Tá bom. Temos aqui informação logo abaixo que é uma tradução da Laura Folgueiras. Pois é. Tá. Acho que até uma certa novidade, né? Uma história que me parece bastante romântica. Uma mulher apaixonada por dois homens. É, romance, romance mesmo, né? Uma história romântica. Acho que nunca apareceu por aqui. Pelo menos não associada a um thriller. Porque o que está vendido aqui nessa sinopse não parece ser uma história de suspense com alguma morte misteriosa que precisa ser investigada. Ou a pessoa é perseguida pelo assassino de uma primeira vítima. Aquelas coisitas super típicas dos livros aqui da Caixa Laranja, a Teg Netos, que sempre passeia por esses temas. Enfim, talvez seja realmente uma certa novidade por aqui. O que é muito bom, né? Porque há uma certa mesmice e a gente pode ficar realmente cansado. Vamos dar uma olhada então aqui no interior do livro. Ou melhor, não. Antes, antes de ver o interior do livro, a gente tem que ver o marcador de página. E olha só, puxando ele aqui, temos uma certa diferenciação de todos, praticamente todos mesmo, marcadores de páginas, de todas as edições, de todas as caixas que eu possuo da Teg Netos. E realmente eu comecei a assinar quando a caixa passou a ser oferecida pela empresa. E eu realmente tenho todas as caixas. E olha só, é diferente o marcador de página, pois não é um recorte vertical da capa do livro ou então lá do estojo. Temos imagens que não estão em nenhum outro lugar. Pois é, olha só. E temos aqui um certo local que não estava antes também determinado, que parece ser um lago, né? Porque temos aqui cisne. Acho que a gente pode chamar de cisne, né? É, não eram patos. Eram cisnes. Temos também aves voando. Quer dizer, é só as mesmas aves que estão voando ali, ô espertão. Enfim, é isso. Realmente algo bastante variado do tradicional recorte, como eu comentei. Enfim, vamos dar uma olhada então aqui na parte de trás e procurar a frase da vez. É um tipo de prazer específico. De intimidade. Amar um livro com alguém. Ok. Uma frase mais ou menos interessante. Não sei se dá para dizer que é, ó, que frase sensacional. Mais bonitinha, que eu acho que realmente tem a ver com o espírito da obra, né? Que fala exatamente de escritores e amantes. A frase realmente casa com a situação. Claro, sempre reclamando, né? Em edições anteriores da caixa, as frases selecionadas sempre eram aquelas bem genéricas. Essa dessa vez tem uma certa coerência com a gente tem aqui na história da vez. Enfim, agora vamos para o interior do livro. Onde abrindo, damos de cara com uma orelha recheada de informações. Não, na verdade, temos aqui selecionado um certo diálogo entre os personagens. Pois é, mas eu não vou ler não. Pode dar uma frisada aí no vídeo para você acompanhar se tiver interesse, né? Bom, continuando, temos uma folha de guardas simplérrima, apenas com uma cor sólida. E logo vem já um certo frontispício, onde também está incluído a super famosa frase. Essa edição foi feita com carinho pela TEG para seus associados. E aqui presentes, né? Mais uma vez, a garrafa e uma taça. Ok. Bom, aí sim, acho que vamos para o frontispício, onde temos escritores e amantes de Lili King. E onde já encontramos acima a parceria da vez da TEG com a editora Tortesilhas. E mais abaixo, de novo, aquela informação que a gente já sabia, que é uma tradução da Laura Folgueira. Ok. Continuando, temos uma dedicatória para minha irmã Liza, com amor e gratidão. E logo em seguida, já começa a história. E a gente pode constatar aqui, já folheando rapidamente, que é uma leitura bem fácil de ser feita, porque as letras estão grandes. É uma fonte gigantesca, praticamente. Páginas. Quantos temos aqui? 301 páginas até o final desta narrativa. E vamos fazer uma coisa que faz tempo que a gente não faz, que é cheirar exatamente esse papel pólen. É, mais ou menos o cheiro. Não é grande coisa, não. Uma coisa curiosa, né? Eu sempre acho mais interessante o cheirinho de papel novo lá da TEG Curadoria. Não sei se é por causa da cola lá da capa dura, porque as edições aqui da TEG NET são capa normal, né? E talvez isso dê uma certa fragrância diferenciada. Enfim, coisa de maluco, né? Mas ok. É, bonitinho a edição, não tem nada de mais. Não dá para dizer que... Uau, que coisa sensacional. Bom, vamos então à revista aqui da vez. Não vai despencar aí não, hein, livro? Tá aqui. Vamos ver o detalhe. E bom, temos aqui mais variações a respeito de ilustrações nessa edição da TEG NETOS. Pois é, temos aqui, olha só, uma escrivaninha típica de escritores. Agora sim. Bom, de repeteco temos aquele relógio digital que eu acho que já estava lá na estante, né? Temos uma cadeira, um espelho e também uma certa luminária. Do outro lado, temos a continuidade dessa ilustração com um suporte aqui de casaco, mochila, mais flores e por aí vai. Mas o que importa é que, de fato, é a frase sempre em destaque. Dessa vez, de Marguerite Dura, extraída de escrever. Que, confesso, não lembro se isso é um livro ou é um artigo dela. Bom, diz aqui, né? Escrever é tentar saber o que escreveríamos se fôssemos escrever. Só ficamos sabendo depois. Antes, é a pergunta mais perigosa que podemos nos fazer, mas também é a mais comum. Bacana. É, provavelmente deve ser um ensaio a respeito da arte da escrita. Com certeza. Bom, enfim, vamos abrir aqui, então, a revista e dar de cara com a cartinha ao leitor. Olá, Tegger. Logo no início do livro desse mês, a protagonista afirma. Não escrevo por considerar que tenho algo a dizer. Escrevo porque, se eu não fizer isso, tudo parece ainda pior. Essa confissão tão íntima da personagem, dá o tom da narrativa de escritores e amantes. Romance que chega agora às suas mãos. Ok, tem mais um pouquinho de texto aqui na cartinha, mas eu não vou ler. Basta você frisar para conferir do que se trata. Continuando, então, temos as já famosas ilustrações dos colaboradores deste mês, como também o sumário, que a partir desse ano não serve para nada. Sempre digo, você não consegue achar artigo nenhum com essas merrecas de informações. Bom, a seguir, temos aquela sequência de páginas que trazem algumas coisas que eu sempre acho mais ou menos, né? Como, por exemplo, aqui, uma playlist sonora e também referencial de alguns pontos da narrativa, com páginas aqui em destaque. Na página seguinte, um esclarecimento sobre o mimo da vez e também o projeto gráfico. Só que eu sempre pulo isso daqui porque eu não gosto de ser influenciado para aquela notinha que eu vou dar ao final do vídeo. Bom, logo a seguir, temos também outras coisas que também não fazem muito sentido, que são incentivos à leitura, como uma nova sinopse e frases atribuídas a jornais para incentivar que você faça a leitura. Bom, você já comprou o meu, você vai ler de qualquer forma. Mas deixa eu dar uma olhada aqui no que diz esse texto. Escritores e amantes é uma viagem pelas realidades interior e exterior de um artista em formação existencial. Aspirante à escritora, Cassie esbarra nas pequenas e grandes mazelas da vida real enquanto tenta realizar o desejo pela própria criação literária. Quando foi lançado nos Estados Unidos, em 2020, o livro tornou-se rapidamente um best-seller. Provavelmente, muito desse sucesso se deve à consistência, verdade e carisma de sua protagonista, que mantém uma resiliência bem-humorada e realista mesmo em seus piores dias. Bom, de novo, não temos muitas informações de como a história vai se desenvolvendo, né? Se tem alguma temática, né? Por enquanto não tem nada, né? Enfim, vamos ao primeiro artigo, que é Uma Delicada Travessia, um texto da Débora Sander. Lily King nos apresenta uma personagem decididamente inteligente, observadora, sensível ao seu entorno, implacável no desejo de escrever, mesmo nos vários momentos em que ela duvida de si mesma. É, ainda não está acrescentando nada ao conjunto narrativo. Próximo artigo. Meu processo é cheio de dúvidas, medos e preocupações. Na verdade, é a entrevista com a autora feita pela Rafaela Fischanski. Em conversa com a Teg, Lily King conta que transpôs parte de suas próprias experiências para escritores e amantes e falar também dos desafios da vida criativa, certo? Bom, logo em seguida aqui já temos duas fotos da autora, uma moçoira loira com olhos, parece que cinzas, bacana. Bom, continuando aqui, olha só, temos mais outra foto dela e ao lado das famosas respostas, aquela enquete super tradicional que praticamente sempre encontramos nas revistinhas em todos os meses. Então, dá uma frisada que você vai encontrar boas dicas de livros para você poder consumir nos próximos meses, com certeza. Continuando, temos os desafios da escrita, um texto da Bruna Meneghetti. Jovens nomes da literatura brasileira dividem suas experiências com a Teg e mostram como os dilemas e motivações de Cassie Fibori, protagonista de escritores e amantes, encontram eco na vida real. Ok, temos aqui então a foto de Bruno Ribeiro. Depois temos a foto da Carol Chauvato, como também da Lúcia Geisler. Olha, a Lúcia Geisler, eu até já participei de um bate-papo que ela fez na Bienal de São Paulo de dois anos, não, de quatro anos atrás. Ela é bem simpática, bem humorada, gostei lá do que ela falou naquela oportunidade. Seguida aqui temos a foto do Tobias Carvalho e acho que por fim o escritor Vitor Bonini. Ok, e aí já acaba a revistinha com dicas do que vai acontecer ou aparecer nas próximas caixas de setembro e também outubro. Mas que eu também não gosto de ver, porque senão eu volto mais. Olha, eu gosto realmente de abrir essas caixas aqui sem saber o que eu vou encontrar. Bom, falando no que eu vou encontrar, sem saber, mas aqui eu já dei essa piada e eu já sei do que se trata, do que se trata o mimo da vez. Sim, é algo que já apareceu em caixas anteriores. Eu acho que foi nas caixas da Teia e Curadoria. A caixa azul, eu acho que talvez seja inéditos aqui. Inéditos? Não sei, acho que não sei mesmo. Enfim, temos aqui porta-copos. E aqui na parte de trás temos as indicações de, sei lá, uma referência talvez à história. A vida de Cassie, protagonista de escritores e amantes, está longe de estar onde ela gostaria, enfrentando turnos exaustivos como garçonete em um restaurante enquanto tenta, não sem dificuldade, se dedicar à verdadeira paixão, à escrita. Mas, para não esquecermos que é possível encontrar beleza nos dias mais cinzentos, o mimo desse mês é um convite ao desfrute dos singelos detalhes do cotidiano que nos cativa. Um conjunto de porta-copos magnéticos, ah, ilustrados com elementos do projeto gráfico. Utilize sem moderação para viver momentos de sábado em uma terça-feira à noite, para dividir conversas com amigos ou para deixar mais viva a sua geladeira. Lembre-se de desbloquear a experiência no aplicativo da Teg e aproveite a leitura. Pois então temos algo diferenciado. Porta-copos já apareceram, mas eram aqueles bolachões de papel, né, duro, rígido. Mas aqui não, eles são magnéticos. Muito bom. E já que o canal se chama imantado de livros, claro, né, gostei bastante. Nesse primeiro temos um vazinho com uma típica plantinha, certo? Depois temos um conjunto de livros. Depois aquele vaso, né, que eu já tinha comentado, né, com a florzinha vermelha. E por fim, a garrafa com tal pato, cisne ou sei lá o quê, de talvez um licor ou coisa parecida. Sim, são todas as imagens que a gente já tinha visto lá, então, no estojo ou também repetido na capa do livro ou então lá na capa da revistinha. Bacana, gostei. Realmente, por ser magnético, eu acho que é interessante também este mimo aqui ofertado para a gente aqui nessa caixinha. Gostei. E bom, aqui está o apanhado geral do que veio aqui nesse kit de setembro de 2022 da Teg e Netos. Como eu comentei ao longo do vídeo, eu gostei bastante da variação das ilustrações. Não é aquela repetição sempre constante, que constantemente aparece quase todos os mesas. Aquelas pequenas variações que viram, claro, um grande de um tédio. Como tudo aqui está diferenciado, eu gostei bastante. Me diverti sempre pegando um novo item e vendo que estava algo diferente na ilustração. E até o marcador de página também está bacana. Bom, e eu gostei também dos mimos. Como eu disse, quando sempre está relacionado a algo magnético, eu curto por causa do canal, mais especificamente. Mas é simpático, realmente. É um item que já veio, acho que já veio nas duas caixas, realmente, né? Porta-copos, né? Mas como são magnéticos, né? Por que é magnético? Você vai usar onde? Numa mesa metálica? Aquelas que tem bastante em varizinho? Ou você vai colocar como enfeite, né? Na geladeira? Pode ser. É outra utilidade, com certeza. Bom, gostei de todo o conjunto aqui deste mês. E acho que é fácil atribuir uma nota interessante. Mesmo que, só fazer uma crítica assim, bem rápido, né? A ilustração em si, eu não acho assim, uau, que coisa bonita. É uma coisa simples. Não tem nada de mais. Mas, pela variedade entre todos os elementos, aí sim, eu curti bastante. Portanto, então, para este kit aqui de agosto de 2022, sempre lembrando, não estou avaliando a obra em si, porque eu não li o livro, né? É apenas, realmente, o projeto gráfico aqui presente e o item de mimo. Enfim, para tudo isso, eu atribuo uma nota interessante. Estava pensando em dar quatro asteriscos. Mas não, acho que vale mais um pouquinho. Quatro e meio asteriscos. Acho que fica de bom tamanho para o que a gente encontrou aqui neste mês de setembro da caixa. Enfim, acho que foi bem divertida, realmente, ao final. Pena que a história em si não deu para a gente entender muito do que se trata, né? Assim, o estofo dela, né? É uma história sobre escritores e amantes. Tá, e daí? Você vai ler pela simples curiosidade, né? Ou necessidade, né? Você já comprou o mesmo produto, tem que ler o livro. Enfim, vamos combinar, então, que para o próximo mês de setembro, não, setembro não, de outubro. Não, é setembro mesmo, acho que eu falei errado, né? É, isso aqui é a caixa de agosto, estou confundindo as coisas. Enfim, essa caixa aqui é de agosto. Pois é, então, para setembro, vamos combinar que lá pela terceira semana, eu faço o desempacotamento da parte laranja da caixa ali, que contém as duas caixinhas, tanto a azul quanto a laranja. Enfim, tá combinado, assina o canal, clique lá no sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E tchau! 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 Tchau!